O corte que cê sabe fazer que aprendeu na sua quebrada Se cê não entende agora, mano, cê sonha que nem morreu Ele sai de casa e fala, mãe, pente o cabelo O lance que ela manda é o cabelo que não deu É o cabelo que não deu Vai tá ligado, mano, que eu mando nessa linha Na verdade, o meu cabelo é de janinha Aqui dentro do cano, cheio de sopa, de lequinha 3, 2, 3, 2 Hoje cê vai pra vala Eu polo, hoje cê vai pra vala Carreira solo, esse mic pra matar o mala Tudo bem, né meu mano, nessa improvisação Já lido o bloco, sabota do clube E hoje eu te mato, cê para do canão Balo até no canão, não, não, bado no capão redondo Vuma no húmus, cria, dando rolê, cê não tá animado Minha correria é intestino o seu ombro Você polo de mala, você tá de gracinha, maluque Hoje cê vai dentro da mochilinha Sai ligado, mano, que a rima é vagabunda Vai voltar pra São Paulo com o meu pé na sua bunda Que que deixa de ser, etário Sabe, mano, que eu vou te mandar pro caralho Você vem de zoa Hoje eu vou provar que a music pra tá pagando Só passagem à toa Cê me entendeu Quem tá pagando a minha passagem, só eu Tá ligado que eu não sou igual você Que só chora nessa porra e nunca fez acontecer Então cê tá ligado, é isso que eu faço Eu sigo nessa porra e eu mato esse cabaço Porque pra mim seu rap é peso pluma Dez eu não te encorre fazendo porra nenhuma A sua batalha não é comigo, Crouch A sua batalha é com o beat Quando você rima, suba essa barba Meu mano, parece até o Zé Felipe Não é disciplina Não desca a sua gai, não desca a sua mentira Respeita a Maria, respeita a minha virgina Só não respeito o cara fraco Que decora a irmã Que é a irmã Que é a irmã Virou doideira, virou doideira Vem Cote tá ligado, não sabe fazer ataque Vou falar a verdade, eu já conheço o seu naipe Cê cola na aldeia porque o seu som não bate Cê precisa divulgar seu álbum e só quer um hype Aê, sinceramente, mas é bem diferente Eu falo a verdade aqui olhando na sua frente Desculpa aí, aldeia, cê sabe que eu não me calo Nunca fui só da aldeia, sou MC de São Paulo Vou te falar uma vida, não abandonei o movimento E você tá bem igual, porque nunca teve medo Aê, sinceramente, o meu é mais paciente Cê tá ligado, mano, que é moleque, chapa quente Ele fala que é bom, que rima inteligente Quero ver ganhar folhinha no duelo, tirar 10 Cê tá ligado, porque cê tá ficando a mão E não vem comigo, porque eu tô batendo Amigo, obrigo, essa explicação Realmente bate um milhão Essa surra em você é minha comemoração Quanto, não tem mais Fácula te mais como nós Porque você é boiado, pinte Você apanha pra mim, por isso que eu repito Ele não é fatores, ele só fala demais Tem, que é o trem, que é o trem Cê não tem rima pra trocar Um round, dois rounds, dez rounds Qual e quanto deles você aguenta apanhar Manda uma parte de fazer Eu tô esperando você vir com a rima boa Sem maldade você não faz isso por amor Por isso que é que você já está à toa Ele fala que é comemoração que bateu um milhão Agora eu te mando se fuder Eu apoio Jesus, meu mano A minha referência tinha dor e era muito mais foda do que você Isso nós entendemos Eu tô rimando, o güey tá rimando O fã até que o JP já perdeu Sabe qual que é a diferença? Você e ele quiseram colocar o nome depois Só que essa diferença ele já perdeu Aí você sente e vai ficar feitadinho os dois Cês tão vendo essa briga de marido e mulher? Não entendendo o peso dessa disciplina Eu me excluímos, demorou Se batem, o que sobra vivo garanto que eu pide em cima Go! 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 Isso tudo e se não sabe qual que é o sobre traction? Eu vou matar você, eu sou песino Eu vou te mostrar como que isso faz o ROP Você pensa que é bom? A sua geração deu aqui o suor O J.A. fez a antiga levada Eu fiz o melhor O J.A. fez a antiga levada Aí eu fiz na plateia É desse jeito que eu contamino Pra minha ideia Faça minha rima de fato É desse jeito que eu conheço Você sabe de assassinato Sua rima é retrocesso É desse jeito Voltou pras rédeas Chamo Tiago Ventura Fez o trabalho de comédia Corre As letras podem ser cursivas Mas as palavras nunca podem Porque elas tem que andar Em uma linha reta Mas não completa é a rima que eu mando Por isso mesmo que é sem desando Sou tipo um pirata Não abandono o meu bando E o meu bando é bem mais Que uma banda de mexicanos Que toca na janela de alguma mina Que eu sei que nem tá me expulsando Isso daqui é pura poesia É uma orquestra, é uma serenata É o que você quiser da periferia Só que ninguém esperava essa dupla Grafite, a borracha Do lado do look Só que cê sabe meu mano Que aqui mete o louco Eu só porto gás de grafo Emissi dos punhos de fogo O 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 Obrigado.